Bom pessoal, nesse vídeo vou falar para vocês de alguns cuidados que você deve ter aqui no Holanda, porque se você vem para Holanda, você fala, não, eu vou trabalhar no Holanda, por exemplo, dois anos ou um ano, juntar dinheiro e depois voltar para o meu país e construir algo. Muita dificuldade que você deve ter é para você não gastar a sua linha à toa, para você não ficar sem dinheiro. Tem pessoas que, eu também já fiz muito isso, e tem pessoas que vem para Holanda, tem um bom salário, não tem custo de virar, custo de virar baixo, a pessoa paga um quarto, quatrocentos, por exemplo, ganha dois mil e quinhentos, três mil, mas a pessoa nunca tem nada, gente, a pessoa não consegue juntar nada. Por quê? Porque as pessoas fazem o que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Um dos grandes problemas do Holanda, um, é vício, entendeu? É vício de quê? Gente, de jogo, tem muita coisa de aposta, tem que ter muito cuidado. Casino, gente. Casino é uma coisa que deixa muita gente sem dinheiro, gente. Muita gente com dívida aqui no Holanda. Muita gente tem dívida por causa do casino. Tem que ter muito cuidado com isso. Casino, gente. Você pode achar que, pode ser que no seu país não tem casino. Aqui no Holanda tem muitos casinos, gente. E muita gente se torna viciado. E gastou, se ninguém é jogar no casino. Entendeu? Tem casino online e tem casino físico. Tem muitos casinos aqui físicos. Você vai, comida grátis, bebida grátis. Tem lá, comida, não comida grátis, bebida grátis. Bebia na máquina. Você bebe, então não pode mais. Mas tudo isso é forma de fazer você gastar dinheiro. Mas você tem que julgar. Casino é assim. Tem tudo grátis na máquina, mas você tem que apostar. Se você não oposta, você não pode consumir. É mais ou menos assim. Ou seja, você pode ir lá e consumir, mas eles vão ver tudo na câmera. Já aconteceu comigo. Aí, você não tá jogando. Você não jogou, tá consumindo. Aqui é obrigatório. Tem que julgar. É mais ou menos assim. Você vai pro casino, você tem que apostar. É mais ou menos assim. Um dos grandes problemas aqui no Holanda, que dessas pessoas sem ninguém, é o casino, gente. Tem que ter muito cuidado com vício de jogo. O casino e aposta, né? Aposta também. Tem aposta também. Tem aposta também. Tem aposta de futebol. Tem muita, né? Tem que ter muito cuidado aqui no Holanda. Outra coisa, que você tem que ter cuidado, que vai levar o serinhão. Você vai gastar todo o serinhão. É festa, balada, café, bar. Tem pessoas aqui no Holanda, gente, que todos os dias estão no bar. Tem pessoas que todo dia tá no bar, bebendo. Todos os dias. Sai do trabalho e vai pro bar. Até a noite, vai pra casa. Fica no bar até as tardes, até a noite, vai pra casa. Tem muito isso aqui no Holanda, gente. Tem pessoas que são viciadas no café. Viciadas no bar. Aqui, café é bar. São viciadas no bar aqui. Entendeu? Aqui tem muitos cafés. Cafés aqui é bar. Você vai pro Bebeira. Tem muita gente que vive no bar. Então, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Porque você fica viciado. Você sai do trabalho, você vai até dentro pro bar. Ficar no bar bebendo, bebendo, pagando os amigos de bebida. E você acaba gastando muito dinheiro. Balada. Tem muita balada aqui no Holanda. Muitas festas. Toda semana. Sexta, sábado, domingo, tem balada. Aí a pessoa fica viciada. E você gasta muito dinheiro com balada. Entendeu? E bebida no supercar não é caro. Mas na balada é caro. Nas festas é caro. Você gasta muito dinheiro na balada. Você tem que ter muito cuidado com amigos aqui. Porque tem muitos amigos que... Que é de copo. Amigos de copo não é amigo, gente. Tem amigos de balada, de festa. De bar, de café. Esses não são amigos, gente. Tem que ter cuidado. Isso não é amigo, não. Entendeu? Tem muito isso. Sair, gastar dinheiro com amigos no bar. Na balada. Uma coisa que vai te deixar muito pobre aqui no Holanda é café, bar. Café, bar, mesma coisa. Bar, discoteca, festa, balada. Entendeu? Tem pessoas... Tem aquelas festas de americano na balada aqui. A pessoa vai. A pessoa gasta mais de 200 euros. Mais de 300 euros num dia. Entendeu? A pessoa gasta 300, 400 euros num dia. Porque aquelas pessoas gostam de se mostrar. Gostam de ficar na área VIP. De gastar dinheiro. De se mostrar que estão bem. As pessoas gostam de mostrar para outras pessoas que estão bem. Que eles podem. É ficar gastando muito dinheiro. Então, você tem que ter muito cuidado. Uma coisa é jogos. Tem muitos jogos aqui. Apostas. Casino. Muito perigoso. Outra coisa é café, bar. Discoteca. Entendeu? E... Você tem que evitar também de comer fora. Se você quer juntar dinheiro aqui no lado, você tem que evitar de comer fora. Não é porque você não vai comer fora. Talvez uma vez por mês. Ou duas vezes por mês. Mas você não pode comer fora aqui todos os dias. Aqui não dá. Aqui não é em Brasília. Aqui você come por 2 reais. 1,50. 10 reais. 8 reais você come. 12 reais. Não é porque você come por 8 reais. Lá no Pernambuco. 10 reais. E comida boa. Muita comida. Aqui não é Brasil, gente. Aqui. Você vai comer no Astral. E você paga 20 euros. 22 euros. 25 euros. 30 euros. 40 euros. No prato de comida. Aqui você paga 22 euros no prato de comida. 20 euros no prato de comida. Você pode pagar 30 euros no prato de comida. Então. Aí você paga 3 euros, 54 euros numa bebida assim. Então você tem que ter muito cuidado. Se você gosta de ajudar aqui, por exemplo. Aqui não dá pra comer no Astral todos os dias. Não dá. Gente. Dá, dá. Até dá. Mas você vai gastar todo seu dinheiro. Se você quer juntar dinheiro, esse não é o caminho. Se você quer juntar dinheiro, você não pode ficar indo todos... Você não pode ficar indo pro bar, balada, discoteca. E você não pode também, gente. Ficar indo no casino. Jogar no casino. Você não pode. Outra coisa que você não pode. Você não pode ficar comendo todos os dias no restaurante. Porque você não vai conseguir juntar nenhum dinheiro. Entendeu? Restaurante é uma coisa boa. Esse é um ponto positivo e negativo. Restaurante é uma coisa boa, mas de vez em quando. Duas vezes por mês está bom. Agora, comer todos os dias no restaurante e não cozinhar em casa. Com muitas pessoas. Outros países eu faço isso também. Já fiz no Brasil. Começo fora. Mas o Brasil custo de vida é baixo. A restaurante é barato. Comparado com aqui. A restaurante você faz 10 reais, 12 reais. Aqui não. Aqui não existe prato de 12 reais, 15 reais não. Aqui você paga 20 euros ou mais que 20 euros no prato de comida. E com bebida vai pra 23, 25, 26. Um prato de comida com bebida vai pra 30 euros. 30 euros. 25 euros, 30 euros. Então, não compensa comer todos os dias fora. Você pode ser um amigo, uma família de viajão quadro. Tudo bem. Outra coisa que é boa, que é muito boa, mas você tem que ter muito cuidado, que leva todo o seu dinheiro, é você viajar. Viajar é muito bom, mas se você vem pro lado e você quer juntar dinheiro, você não pode ficar viajando toda hora. Não. Você não pode ficar sempre viajando e viajando e viajando. Você não vai juntar nada. Se você quer juntar dinheiro aqui na Holanda, você pode ter viajado, mas uma vez por ano. Você não pode ficar viajando e... Porque aqui na Holanda, morando aqui na Holanda, dá pra você viajar sempre. Entendeu? Você pode ir passar a fim de semana toda a fim de semana fora da Holanda, porque aqui é tudo perto. Você pode passar a fim de semana lá em Paris, toda semana. Passar a fim de semana lá em Luxemburgo, lá em Londres. Você pode ir passar a fim de semana lá na Suíça, na Alemanha. Você tem esse poder de compra. Você pode viajar a hora que você quiser, entendeu? Você pode viajar, sim. Você pode viajar toda hora. Toda semana. Ou todo mês. Todo mês você pode viajar. Aqui você pode viajar todo mês, porque passagem é barrada, vamos ver em outro vídeo. Tudo é perto. Só que não é bom pro outro lado. Um lado é bom, você vai viajar muito, vai passear muito, mas pro outro lado você não vai conseguir juntar dinheiro. Se você viajar muito, viagem gasta muito dinheiro. Não é passagem, gente. É passagem, hospedagem. Você vai ter que comer fora, porque você não vai cozinhar quando você viaja. Vai comer no restaurante, que é caro, que dá roupa. Então, viajar aqui na Europa, você vai gastar muito dinheiro. Aqui não é o Brasil, não. Você come... Você viaja lá no Rio, você come por 22 reais, 25 reais, 30 reais. Lá em Copacabana, você come... Tem lugar que você come lá em Copacabana por 35 reais. Aqui, se você viajar, que você for pra Suíça... Quanto que um prato comia na Suíça? Você vai pro Paris, sabe quanto que um prato comia lá no restaurante? Sabe quanto que um baguete lá? Um pão com sábios lá? É muito caro, gente. Então, você pode viajar, sim. Uma vez por ano. De viajar por ano. Agora, viajar aqui na Europa. Todo mês. Aqui dá pra você viajar todo mês. Você pode viajar lá o que você quiser. Só que você vai gastar todo o seu dinheiro. Viaja é uma coisa que você fica viciado. E você vai ficar viajado muito. Você vai gastar... Você não vai conseguir juntar a linha. Quem viaja muito não junta a linha. Só se você ganha a linha com a viagem. Só se você trabalha com a viagem. Senão, você não junta a linha. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu falo pra vocês. A viagem é boa, mas... É muito caro. Aqui no lado também... Tem isso de as pessoas... Tem muitas pessoas que aproveitam muito. Tem muitas pessoas que pedem a emprestado. Tem muita gente aqui no horário que vai te pedir a linha para o estádio. Muita gente. Às vezes a pessoa nem precisa. Às vezes a pessoa tem. A pessoa gasta a linha tudo. Tem que ter muito cuidado com as pessoas aqui. A pessoa gasta todo o seu linha. Depois pede a linha para o estádio. A pessoa fala... Não. Possa semana eu vou te dar a linha. Possa semana eu vou te dar a linha. Tem que ter muito cuidado com as pessoas. Ah, essa pessoa confia na pessoa. Muito cuidado. Muito cuidado. Muita gente vai querer te passar a perna também. Tem que enganar. Quando a pessoa te ver com a linha aqui na hora, a pessoa não tem juízo. Não consegue juntar a linha porque não tem juízo. Aí você tem mais juízo. A pessoa gasta a linha à toa. Com muita coisa que não vale. Com jogos. Quero jogar no casinho. Não gasta a linha à toa. No bar, balada. Você que não faz isso. Você que junta a sua linha. Trabalha cansado. Junta a sua linha. A pessoa quer te enganar. Qualquer jeito. Quer ter a linha para o estádio. Algum jeito a pessoa quer te enganar. A pessoa vai te enganar. Quando a pessoa te ver com a linha aqui na hora, a pessoa te ver com 500 euros. A pessoa fala... Me empresta 200 euros. Isso acontece muito aqui na hora. Tem que ter muito cuidado aqui na hora. A pessoa vai te enganar. A pessoa trabalha junto com você. A pessoa ganha 2 mil euros. Você ganha 2 mil euros. Você consegue juntar todo mês mil euros. A pessoa nunca junta um dinheiro. A pessoa ganha 2 mil euros. Dinheiro nunca chega. Antes do fim do mês, ele está sem dinheiro. Aí ele vê que você tem dinheiro. E ele vai pedir dinheiro para o Estado. Tem muito aqui na hora, gente. Muito, muito aqui na hora, gente. Tem que ter muito cuidado. Entendeu? Isso é uma das coisas, pessoal. Que... E outra coisa também é andar de transporte público. Ah, Toninha, então eu não vou andar de transporte público. Transporte público é muito bom. Aí você pode ficar viciado. Se você andar de transporte público, muito transporte público, você vai gastar muito dinheiro. Porque aqui é muito caro o transporte público. Acho muito caro. É bom, mas é caro. Se você evitar o transporte público, você vai gastar menos dinheiro. Você vai juntar mais dinheiro. O transporte público vai levar uma boa parte do seu dinheiro. É muito caro o transporte público. Entendeu? É muito caro. Entendeu? Para você ter uma ideia, um bilhete, uma passagem, é quatro euros. Acho que é quatro euros, Itália. Acho que é mais quatro euros. Uma passagem. Entendeu? Que tem lugar que você vai, você compra uma passagem, depois é duas horas. Depois passa, você tem que resolver um assunto, passa duas horas, tem que voltar de novo. E aqui, por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa e você paga o transporte público, a empresa tem que te dar o dinheiro do transporte público. Tem que te dar o dinheiro do transporte. É obrigatório. Não pague com o seu bolso se a empresa não vai te dar o dinheiro de volta. O dinheiro do transporte. Provavelmente a empresa tem que te dar o dinheiro do transporte. Se a empresa falar, tem que te dar o dinheiro para você entrar no lugar. Você mora aqui na rotada. Tem que te dar lá em denário. Você vai todos os dias. Você paga o transporte. A empresa tem que devolver esse dinheiro de volta, gente. É mais ou menos isso. Tem muita coisa, muitas outras coisas. Mas, gente, isso é o mais importante. Você quer juntar o dinheiro na rotada, isso e essas coisas que eu falei para vocês são pontos, assim, gente, que eu vejo aqui na rotada, que levam todo o seu dinheiro. Você ganha bem, mas você não consegue juntar o dinheiro. Por quê? Esses vícios aqui que eu falei para vocês. Isso é um vício. Jogo, aposta é um vício. Casino, jogar máquina no café. Não faça isso. Vai levar todo o seu dinheiro. Ficar no bar, no café todos os dias, vai levar todo o seu dinheiro. Pessoa vem te pedir dinheiro emprestado, emprestado. Todo mundo quer pedir dinheiro. Porque aqui no horário, sim. As pessoas sabem que você tem dinheiro. Todo mundo vai te pedir dinheiro emprestado. Toma atenção. Cuidado. A pessoa vai te enganar. Entendeu? Amanhã eu te pago. Posso te dar e vou receber. Aí não paga. Você dá dinheiro emprestado, a pessoa não te paga. Ai, meu amigo de confiança. Meu patrão. Meu chefe que trabalha o pé é dinheiro emprestado. Cuidado. Ele não vai te pagar de volta. Tem que ter muito cuidado. Essas são coisas, gente, que vai levar todo o seu dinheiro aqui no horário. Quem tem vício de jogo, não vai conseguir nada, gente. Quem bebe muito álcool, que fica bêbaro, não vai conseguir nada na vida. Se você fica bêbaro, você não vai ter futuro. Esquece. Se você é uma pessoa que bebe muito, aqui no horário não é pra isso pra você. Se você bebe muito, ter ficado bêbaro, todo fim de semana tá bebendo muito, sexta, sábado, domingo, você não vai ter futuro. Homem que bebe muito não tem futuro. Quem gosta muito de álcool não vai ter nada na vida, gente. Esquece. Tem duas coisas, bebida e droga. Se você bebe muito, você não vai ter futuro. Entendeu? Tem aquelas pessoas que bebem muito. Aqui no horário tem pessoas que não conseguem nada na vida. Tem bom trabalho, ganham bem, trabalham todos os dias, fazem um bom salário. Às vezes faz 700 por semana, 800 por semana. Tem pessoas que ganham bem aqui. Mas não tem nada, por quê? Por quê? Porque vivem no café gastando dinheiro com amigos. Bebendo álcool, pagando bebida pras pessoas. A pessoa, tem pessoas aqui que quase todo dia tá bêbaro. Tem pessoas aqui no horário que bebem muito. Segunda tá bêbaro. Terça tá bêbaro. Sai do trabalho, bebe, fica bêbaro. Vai pro trabalho, volta, bebe, fica bêbaro. Terça tá bêbaro. Quarta tá bêbaro. Dia de semana tá bêbaro. Fim de semana tá bêbaro. Se você faz isso, você não tá no bom caminho. Aqui no horário, se você faz isso, você não vai ter nada na vida, nada.